E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e novamente Freddy vs Zumbi eu vou iniciar uma nova nova não a segunda parte desse jogo deixa eu cortar aqui tá chegando a fase ainda tem que escolher vou a terceira já foi não essa vou essa foi a primeira segunda agora tem que a terceira e a quarta deixa iniciar a terceira ok aqui são as armas deixa eu contar se tem 400 não tem muita coisa deixa eu pular aqui não preciso disso ainda tá forte ok tem mais um tem esses barris aqui é só fazer isso aqui ó é louco é só esse tiro explodiu quase caramba só esse tiro explodiu a metade dos zumbis que tem aqui deixa descer aqui e amar oi mais um aqui agora tá mais um aqui outro aqui outro aqui outro aqui outro aqui ó esse que tá muito fácil amar oi mais um agora tá bom já muito fácil muito fácil muito fácil amar oi Deixa eu pegar esses negócios aqui, que eu já vou sair daqui, parece que tem umas caixas aqui embaixo Eu joguei outro dia, eu vi aqui, e é essa mesmo Ah, tem duas coisas ali, deixa eu pegar logo ele, que ele serve pra mim Deixa eu passar por cima dessas caixas, essa munição eu não preciso Descer aqui E agora vai ser a outra fase Quanto eu ganhei? Ah, olha, já dá de comprar alguma coisa 1200 de crédito Select level Ok, quando a segunda eu não peguei, sei lá, esse escudo aqui Deixa eu ver se a quarta I'm away Ah, acho que eu vou fazer um p-grade aqui, não sei o que aqui, deixa eu ver, deixa eu ver essa arma aqui Ah não, tem essa arma aqui, essa aqui ela é quanto? 85.000 Tu tá do... Ah não, tem aqui, essa aqui é 7.000 Ah não, que eu já tenho ela né Estou louco É, vou com essa mesmo I'm away Quer ver ó On my way I'm away Tá atrovejando aqui Caraca Caramba I'm away É, não é por aqui não? Por onde é? Ah é por aqui Ah, I'm away Ah, I'm away Deixa eu pegar essas... I'm... Morre Morre Mais dois Morre Caramba, me acertou Morre, 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 morre Me acertou Morre Zumbi mal... Zumbi maldito Zumbi maldito Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá zumbi Vem cá, vem cá zumbi Zumbi maldito Zumbi maldito Zumbi maldito Zumbi maldito Zumbi maldito Zumbi maldito Ok, ok Tem que... Faltam... São 42 Faltam 10 Estão três Ais Mas... Caramba, como eu sei que explodir aqui Ah tá que explodiu um ali E com consequência Explodiu o outro Ah, tá carregando Morre Morre morre, toma, toma, deixa eu ver o que tem pra cá só a caixa oh my way acho que tem que pegar esse aqui, pegar aqui deixa eu pegar esse aqui tá, mas porque não carregou aqui queria pegar aquele escudo será que tem alguma coisa aqui pra baixo? será? não ah my way ah, pra ali não vai mais é, o jeito eu saí dessa fase será que tem alguma coisa aqui? não 123 mil ah, não tem mais, eu não ganhei aquele escudo ah my way, agora eu tenho 1800 de crédito dá de comprar alguma coisa bacana deixa eu ver aqui o que dá de comprar deixa eu, tô no quarto né é, no 5 deixa eu ver o que tem aqui que isso? ah, agora abaixou esses mil ah não, não tinha, não tava essa aqui dá de comprar tranquilo será que é boa essa arma? hum, não sei acho que não vou comprar não, vou ficar com essa por enquanto só vou dar uma melhorada nela tempo de recarga tempo de recarga, não não quero, eu quero esse aqui que dá mais dano não, eu tô apertando não caramba, caramba, caramba aqui que isso volta upgrade ah não ah é dois mil tem só 1800 por isso que eu não quero carregar tempo de recarga hum, tá bom isso é isso deixa eu ver que tem pra cá tá deixa eu carregar essa fase explodir esse barril aqui só que só que só que vocês sabem né toma toma morre já morre só que vocês sabem né essa fase é só pro próximo vídeo quem quiser baixar esse jogo ele é de graça lá na Windows Phone Store e tem pra Windows 8 Windows 8 é só lá procurar se não encontrar pesquisa lá no no google aí pesquisa Dread vs zumbi para Windows 8 ele vai dar um link lá e vocês baixem ela que droga esse jogo aqui ele é muito bom meio difícil de andar aqui no Windows Phone mas é assim mesmo e é isso aí galera quem gostou dá um joinha quem quiser se inscrever no canal se inscreva valeu ah quem quiser compartilhar também quem quiser compartilhar também compartilhe valeu e muito obrigado o o o